O distúrbio do sono é uma dispensão que atinge as pessoas com noites mal dormidas e resulta na sensação constante de cansaço. São vários os fatores que influenciam na qualidade do sono e impossibilitam uma noite tranquila, relaxante e que recarregue suas energias para o dia seguinte. Muitas pessoas com problemas de sono sofrem para contornar a insônia, mas não precisa ser assim. A hipnose para dormir pode resultar em descansos revigorantes. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje trago uma técnica para acabar com a insônia naturalmente e dormir melhor. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou aqui trazendo diversos conteúdos. Então vamos lá. Busque uma posição confortável e assegure-se de não ser interrompido durante a hipnose. Feche os olhos e imagine um dia no qual você acordou cedo, mas não precisava se levantar. Você poderia ficar descansando e relaxando. E como naquele dia você sabe que pode abrir os olhos a qualquer momento, mas você prefere não abrir, você prefere deixar os olhos pesados e relaxados. Talvez você escute algum barulho, mas esses sons apenas permitirão que você aprofunde ainda mais essa experiência. Para relaxar ainda mais, se concentre nos músculos da região dos olhos e os relaxe completamente. Concentre-se no relaxamento e relaxe a tal ponto que eles simplesmente não funcionarão mais. Quando estiver bem relaxado, sinta esse relaxamento sendo expandido para o restante do corpo. Vá respirando profundamente. Respire profundamente e devagar, enchendo seus pulmões e o abdômen de ar ao máximo da capacidade. Respire profundamente e expire, os esvaziando completamente. Respire profundamente e expire profundamente e segure o ar por alguns instantes e agora expire. Respire, enquanto faz esse exercício de respiração, use sua mente para se desligar da vida real e de qualquer consciência, compromisso, preocupação ou coisas que aconteceram no seu dia. Esse dia terminou, agora você vai se preparar para o próximo. Podem surgir dificuldades iniciais de concentração nesse momento, mas o exercício compete em desviar-se desses pensamentos e examinar o ritmo da sua respiração. Sempre tenha certeza de manter o ritmo tranquilo da respiração e concentrar-se somente nela. Durante a respiração, comece a relaxar o corpo na cama e escaneie-o inteiro para identificar partes que estejam tensas. Acalme a mente de pensamentos e esqueça do seu corpo, deixando-o todo repousado sobre a cama. Quanto maior o abandono da consciência física, melhor, pois mais a hipnose para relaxar e dormir bem vai se aproximar do seu objetivo. E como esse momento é importante, aproveite ele para corrigir qualquer tensão muscular. Abandone movimentos dos pés, braços, pernas, ombros e cabeça. Perceba apenas a respiração do seu corpo, tranquila e suave. Uma vez corrigido o seu estado terno, aprofunde o relaxamento. Basta respirar tranquilamente, no silêncio desse processo, que eventualmente você alcançará o estado pronto para adormecer. Para alcançar esse estado, ele exige apenas um pouco de concentração, no absoluto nada. Em parar de pensar, imaginar ou entender. Caso se desvie para outros pensamentos, traga gentilmente a sua mente para a concentração, no movimento involuntário da sua respiração. E ao silêncio desse momento, até corrigir seu estado interno. Mantenha-se nesse estado por alguns minutos. Daqui a pouco, com o corpo relaxado, você vai começar uma contagem mental regressiva, a partir do número 100. E enquanto vai contando, permita que os números vão sumindo. Essa contagem regressiva é a partir do número 100. Mas quando você chegar perto do 98, ou até mesmo antes, permita que os números vão embora. E eles se vão. Pode começar mentalmente. 100. O número vai sumir. 99. Permita que ele vá sumir. Prepare-se para que eles possam sumir agora. Os números somem, eles desaparecem. Não precisa mais contar. Pode parar. Respire profundamente. Respire profundamente. E quando solta o ar, imagine que está soprando os números para longe. Com a mente bem tranquila e seu corpo entregue ao relaxamento, comece a se imaginar num lugar parado e silencioso. Esse local pode ser um lago com águas tranquilas. Ou diante de uma lareira apenas com estalado um fogo. Ou mesmo uma biblioteca bem silenciosa. Nesse cenário, visualize você próprio bocejando. Um bocejar extensos e dando piscadas longas e bem vagarosas. Crie esse quadro mental com mais elementos e traga imagens tranquilas de você parado e relaxado. Nesse cenário. E lacrimejando de tanto som. Você pode também imaginar animais bocejando. Bebês. Ou as pessoas na biblioteca, por exemplo. Imagine-se pesado de sono, quase deitando no chão, com desejo de dormir em qualquer lugar. Mas encontre um lugar aconchegante, deite-se e se recolha confortavelmente nesse lugar. Estudos afirmam que focar mentalmente em imagens paradas diminui as ondas beta, theta e alfa. O que nos torna mais relaxados e sonolentos. Portanto, qualquer atividade do seu quadro mental deve ser bem lenta ou até mesmo estática. Agora, eu vou guiar a sua mente para dormir bem, através de um mantra para relaxar e dormir. Os mantras são repetições de sons ou até de frases para o seu subconsciente. Fique tranquilo e apenas ouça, aproveitando os benefícios desse mantra. Quanto mais eu respiro, mais profundamente eu durmo. Estou tranquilo, relaxado e sonolento. Tenho um sono bom, um sono longo, um sono profundo. Enquanto durmo, eu centro meu coração e minha mente. Eu respiro energia positiva. Limpo e purifico todas as memórias. Meu quarto é um santuário para dormir. Eu me sinto grato por esse espaço onde posso descansar em uma cama confortável. Eu estou cheio de contentamento. Eu estou bem e seguro. Eu estou calmo e relaxado. Meu corpo se acalma e se prepara para o sono. Eu adormeço facilmente, porque sou coberto de paz. Eu durmo profundamente. Quando acordo, me sinto rejuvenescido e revitalizado. Quando eu acordar, vou abrir meu coração para todas as coisas boas que vierem ao meu caminho. Amanhã é outra oportunidade para preencher meu dia com amor. Quanto mais eu respiro, mais profundamente eu durmo. Estou tranquilo, relaxado e sonolento. Tenho um sono bom, um sono longo, um sono profundo. Enquanto durmo, eu centro meu coração e mente. Eu respiro energia positiva. Limpo e purifico todas as memórias. Meu quarto é um santuário para dormir. Me sinto grato por esse espaço onde posso descansar em uma cama confortável. Estou cheio de contentamento. Estou bem e seguro. Estou calmo e relaxado. Meu corpo se acalma e se prepara para o sono. Eu adormeço facilmente, porque sou coberto de paz. Eu durmo profundamente. Quando acordo, eu me sinto rejuvenescido e revitalizado. Quando eu acordar, vou abrir meu coração para todas as coisas boas que vierem ao meu caminho. Amanhã é outra oportunidade para preencher meu dia com amor. Quanto mais eu respiro, mais profundamente eu durmo. Estou tranquilo, relaxado e sonolento. Tenho um sono bom, um sono longo, um sono profundo. Enquanto durmo, eu centro meu coração e minha mente. Eu respiro energia positiva. Limpo e purifico todas as memórias. Meu quarto é um santuário para dormir. Me sinto grato por esse espaço onde posso descansar em uma cama confortável. Estou cheio de contentamento. Estou bem e seguro. Estou calmo e relaxado. Meu corpo se acalma e se prepara para o sono. Eu adormeço facilmente, porque sou coberto de paz. Eu durmo profundamente. Quando acordo, me sinto rejuvenescido e revitalizado. Quando eu acordar, vou abrir meu coração para todas as coisas boas que vierem ao meu caminho. Amanhã é outra oportunidade para preencher meu dia com amor. Quanto mais eu respiro, mais profundamente eu durmo. Estou tranquilo, relaxado e sonolento. Tenho um sono bom, um sono longo, um sono profundo. Enquanto durmo, eu centro meu coração e minha mente. Eu respiro energia positiva. Limpo e purifico todas as memórias. Meu quarto é um santuário para dormir. Eu me sinto grato por esse espaço onde posso descansar em uma cama confortável. Eu estou cheio de contentamento. Eu estou bem e seguro. Eu estou calmo e relaxado. Meu corpo se acalma e se prepara para o sono. Eu adormeço facilmente, porque sou coberto de paz. Eu durmo profundamente. Quando acordo, me sinto rejuvenecido e revitalizado. Quando eu acordar, vou abrir meu coração para todas as coisas boas que vierem ao meu caminho. Amanhã é outra oportunidade para preencher meu dia com amor. Quanto mais eu respiro, mais profundamente eu durmo. Estou tranquilo, relaxado e sonolento. Tenho um sono bom, um sono longo, um sono profundo. Enquanto durmo, eu centro meu coração e mente. Eu respiro energia positiva. Limpo e purifico todas as memórias. Meu quarto é um santuário para dormir. Me sinto grato por esse espaço onde posso descansar em uma cama confortável. Estou cheio de contentamento. Estou bem e seguro. Estou calmo e relaxado. Meu corpo se acalma e se prepara para o sono. Eu adormeço facilmente, porque sou coberto de paz. Eu durmo profundamente. Quando acordo, eu me sinto rejuvenescido e revitalizado. Quando eu acordar, vou abrir meu coração para todas as coisas boas que vierem ao meu caminho. Amanhã é outra oportunidade para preencher meu dia com amor. Quanto mais eu respiro, mais profundamente eu durmo. Estou tranquilo, relaxado e sonolento. Tenho um sono bom, um sono longo, um sono profundo. Enquanto eu durmo, eu centro meu coração e minha mente. Eu respiro energia positiva. Limpo e purifico todas as memórias. Meu quarto é um santuário para dormir. Me sinto grato por esse espaço onde posso descansar em uma cama confortável. Estou cheio de contentamento. Estou bem e seguro. Estou calmo e relaxado. Meu corpo se acalma e se prepara para o sono. Eu adormeço facilmente, porque sou coberto de paz. Eu durmo profundamente. Quando acordo, me sinto rejuvenescido e revitalizado. Quando eu acordar, vou abrir meu coração para todas as coisas boas que vierem ao meu caminho. Amanhã é outra oportunidade para preencher meu dia com amor. Quanto mais eu respiro, mais profundamente eu durmo. Estou tranquilo, relaxado e sonolento. Tenho um sono bom, um sono longo, um sono profundo. Enquanto durmo, eu centro meu coração e minha mente. Eu respiro energia positiva. Limpo e purifico todas as memórias. Meu quarto é um santuário para dormir. Eu me sinto grato por esse espaço onde posso descansar em uma cama confortável. Eu estou cheio de contentamento. Eu estou bem e seguro. Eu estou calmo e relaxado. Meu corpo se acalma e se prepara para o sono. Eu adormeço facilmente, porque sou coberto de paz. Eu durmo profundamente. Quando acordo, me sinto rejuvenescido e revitalizado. Quando eu acordar, vou abrir meu coração para todas as coisas boas que vierem ao meu caminho. Amanhã é outra oportunidade para preencher meu dia com amor. Quanto mais eu respiro, mais profundamente eu durmo. Estou tranquilo, relaxado e sonolento. Tenho um sono bom, um sono longo, um sono profundo. Enquanto durmo, eu centro meu coração e mente. Eu respiro energia positiva. Limpo e purifico todas as memórias. Meu quarto é um santuário para dormir. Me sinto grato por esse espaço, onde posso descansar em uma cama confortável. Estou cheio de contentamento. Estou bem e seguro. Estou calmo e relaxado. Meu corpo se acalma e se prepara para o sono. Eu adormeço facilmente, porque sou coberto de paz. Eu durmo profundamente. Quando acordo, eu me sinto rejuvenescido e revitalizado. Quando eu acordar, vou abrir meu coração para todas as coisas boas que vierem ao meu caminho. Amanhã é outra oportunidade para preencher meu dia com amor. Quanto mais eu respiro, mais profundamente eu durmo. Estou tranquilo, relaxado e sonolento. Tenho um sono bom, um sono longo, um sono profundo. Enquanto durmo, eu centro meu coração e minha mente. Eu respiro energia positiva. Eu limpo e purifico todas as memórias. Meu quarto é um santuário para dormir. Me sinto grato por esse espaço onde posso descansar em uma cama confortável. Estou cheio de contentamento. Estou bem e seguro. Estou calmo e relaxado. Meu corpo se acalma e se prepara para o sono. Eu adormeço facilmente porque sou coberto de paz. Eu durmo profundamente. Quando acordo, me sinto rejuvenescido e revitalizado. Quando eu acordar, vou abrir meu coração para todas as coisas boas que vierem ao meu caminho. Amanhã é outra oportunidade para preencher meu dia com amor. Quanto mais eu respiro, mais profundamente eu durmo. Estou tranquilo, relaxado e sonolento. Tenho um sono bom, um sono longo, um sono profundo. Enquanto eu durmo, eu centro meu coração e minha mente. Eu respiro energia positiva. Limpo e purifico todas as memórias. Meu quarto é um santuário para dormir. Eu me sinto grato por esse espaço onde posso descansar em uma cama confortável. Eu estou cheio de contentamento. Eu estou bem e seguro. Eu estou calmo e relaxado. Meu corpo se acalma e se prepara para o sono. Eu adormeço facilmente porque sou coberto de paz. Eu durmo profundamente. Quando acordo, me sinto rejuvenescido e revitalizado. Quando eu acordar, vou abrir meu coração para todas as coisas boas que vierem ao meu caminho. Amanhã é outra oportunidade para preencher meu dia com amor. Quanto mais eu respiro, mais profundamente eu durmo. Estou tranquilo, relaxado e sonolento. Tenho um sono bom, um sono longo, um sono profundo. Enquanto durmo, eu centro meu coração e mente. Eu respiro energia positiva. Limpo e purifico todas as memórias. Meu quarto é um santuário para dormir. Me sinto grato por esse espaço onde posso descansar em uma cama confortável. Estou cheio de contentamento. Estou bem e seguro. Estou calmo e relaxado. Meu corpo se acalma e se prepara para o sono. Eu adormeço facilmente porque sou coberto de paz. Eu durmo profundamente. Quando acordo, eu me sinto rejuvenescido e revitalizado. Quando eu acordar, vou abrir meu coração para todas as coisas boas que vierem ao meu caminho. Amanhã é outra oportunidade para preencher meu dia com amor. Quanto mais eu respiro, mais profundamente eu durmo. Estou tranquilo, relaxado e sonolento. Tenho um sono bom, um sono longo, um sono profundo. Enquanto durmo, eu centro meu coração e minha mente. Eu respiro energia positiva. Limpo e purifico todas as memórias. Meu quarto é um santuário para dormir. Me sinto grato por esse espaço onde posso descansar em uma cama confortável. Estou cheio de contentamento. Estou cheio de contentamento. Estou bem e seguro. Estou calmo e relaxado. Meu corpo se acalma e se prepara para o sono. Eu adormeço facilmente porque sou coberto de paz. Eu durmo profundamente. Quando acordo, me sinto rejuvenescido e revitalizado. Quando eu acordar, vou abrir meu coração para todas as coisas boas que vierem ao meu caminho. Amanhã é outra oportunidade para preencher meu dia com amor. Amém. Amém.